Para plantar o grão do trigo, fazer a grama para extrair clorofila de trigo, o processo é colocar os grãos de molho durante algumas horas, depois dos grãos de molho já brotados, colocar ele na terra do jeito que está aqui, já brotando, e isso aqui demora uns dois meses ou três ou quatro dias para ficar pronto. Depois que ele já está aqui, para ele ficar desse tamanho vai demorar também mais uns quatro dias. Então para você ter o trigo, aqui ainda não está no tamanho bom de cortar, esse também não, mas para você ter ele do tamanho bom de cortar, que é esse daqui, com um palmo de altura, a gramínea, para você ter ele, cortar essa aqui hoje e amanhã já ter uma outra de novo de um palmo, esse processo de germinar e colocar o grão germinado na terra deve ser alternado de dois em dois dias para você ter durante a semana inteira o grama do trigo do tamanho adequado para fazer o suco de clorofilo. Esse aqui está plantado, foi germinado e plantado aqui há quatro dias atrás, está desse tamanho. Em outras palavras, esse que eu plantei e germinei há quatro dias atrás, está aqui pequeno, com oito dias do começo do processo ele fica aqui. Então eu vou alternando de dois em dois dias eu germino e planto e dessa forma eu tenho a gramínea pronta para extrair e fazer o suco todos os dias. É o que eu vou fazer exatamente agora. Aqui vou pegar esse aqui, dou uma lavada e bato com a água e a polpa do coco. Meu desejum diário. Suco verde do clorofilo do trigo, diariamente. Se inscreva no canal, gente. E aí E aí E aí E aí O que é isso?